E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um dos mais esperados daqui, não dos mais esperados, né, não o vídeo em si, mas o fato em si é o fato mais esperado, acho que, desse ano, que é contando como foi o meu parto e mostrando pra vocês o nosso pequeno pacotinho, apresentando o nosso príncipe Arthur aqui pra vocês. Então, já deixa o joinha, o meu parto foi cesárea, então vou fazer um relato de parto aqui, então já deixa o seu joinha, se inscreve aqui se for a sua primeira vez e bora lá. Esse é o nosso príncipe Arthur, gente. Não tem como mostrar mais porque a belezinha tá dormindo. Acabou de mamar e tá quietinho. A gente levou pra tomar um solzinho de tarde ali e ele capotou, gente, capotou, porque esse é um negócio que ele gosta, esse menino já é roeiro que nem eu, que nem é neguinho, porque ele adora uma rua, adora um carro e, ó, ó, tá com 15 dias hoje. Hoje estamos fazendo 15 dias, não sei se eu vou conseguir postar o vídeo hoje ou não, mas, enfim, hoje, dia que eu tô gravando, então estamos com 15 dias, 15 dias pós-parto, 15 dias de vida. E me sigam lá no Instagram, porque eu posto várias chatinhas, posto stories dele todos os dias lá, as meninas lá, tô pirando nele. Agora tem ele e a neguinha pra arrasar nos stories lá, então me sigam lá no Instagram, eu sempre deixo escrito aqui embaixo qual que é o endereço e aqui embaixo na descrição também tem o link direto lá pro Instagram. Então, vamos lá. Como foi o meu parto? Eu queria fazer cesárea desde o início? Não, não queria. Quando eu descobri que tava grávida, eu falei que eu não queria parto normal de jeito nenhum, porque eu tinha pavor, tinha medo. Tanto que eu cheguei na médica, a primeira coisa que eu perguntei era quanto que era o parto pelo particular com ela, porque eu não queria parto normal, tinha medo. Mas depois de um mês, mais ou menos, eu falei, não, eu não quero mais fazer cesárea, eu quero o que Deus mandar, tipo, o que Deus quiser eu tô aceitando, sabe? Seja cesárea, seja normal, porém eu vou esperar que Deus diga, eu vou esperar o momento dele, vou esperar ele nascer, ele querer nascer, então seja normal, seja de cesárea, se tiver que ser cesárea por alguma razão, tudo bem, se tiver que ser normal, vai ser, então vou esperar. Tive um parto cesárea pelo SUS, todo o meu pré-natal eu fiz com uma médica, não era do SUS, era uma médica do particular, e também passei algumas vezes nas consultas do pré-natal do postinho de saúde, que é do SUS, porque o postinho, vários postinhos fornecem palestras que são bem interessantes para as gestantes, para as mães de primeiras viagens, principalmente, e eu ia sempre, porque as palestras eram legais e tudo mais, então eu acabava passando por uma segunda consulta de pré-natal, então meio que às vezes eu ia em duas consultas de pré-natal no mês. Mas para o final da gestação, assim, que eu não fui mais no postinho de saúde, fui mesmo só na minha médica, na médica que eu já acompanhava desde o início, e para fazer o parto mesmo, ela que me orientou, me passou toda a orientação, ela até comentou qual hospital preferia que eu fosse, para ter parto normal, se fosse pelo SUS, e do lado tem um hospital que todo mundo me falava muito bem, todo mundo me recomendava muito esse hospital, porque eu morria de medo de ficar na mão com o hospital do SUS, gente do céu, eu tenho pavor, acho que um dos meus pavores, assim, de engravidar não era nem a questão de engravidar, era a questão do hospital mesmo, lá na hora do parto, sabe? Eu tenho pavor de hospital, eu odeio procedimento cirúrgico médico, então assim, vocês imaginam como é que a pessoa ficou na cesárea. E então, chegou o dia, o momento do parto, para não ficar um vídeo muito longo, né, vamos direto ao assunto, porque se deixar eu fico falando mais do que a minha boca, e o vídeo vai ficar com 50 minutos. Bom dia, vidão. Bom dia, amor do meu vida. Bom dia, bom dia para as pessoas, boa tarde, boa noite, um oi, porque hoje acho que é o... acho que é o vídeo mais especial que a gente vai gravar. Não é não? Não. Se Deus quiser. Arthur cismou em acordar agora que eu entrei no carro, mas se eu viro a câmera ele para... Aí, ó. Estou mexendo aqui. Se eu viro a câmera ele para de mexer, filho da mãe. Mas hoje acho que é o último registro da barriga. A gente está indo lá para o hospital. Já deu 40 semanas hoje. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos chegar lá, ver como é que está, e se vamos fazer normal, acho que não vai ser, né? Porque nada de trabalho de parto, mas minha médica pediu que não deixasse passar de 40 semanas. Então, no hospital que a gente vai com 40 semanas é a data que eles fazem cesáreo. E... Estou nervosa, estou nervosa, estou nervosa. Você está nervosa? Para caralho. Já deu o caganeiro nos dois, né? Mas... É verdade. Ontem eu estava mais nervosa. Fiquei mais nervosa antes de ontem. Me deu crise de ansiedade até, chorei. Aí ontem eu estava elétrica, estava meio mal-humorada, meio nervosa. Mas hoje eu estou mais de boa. Eu estou nervosa, estou, mas estou bem. Estou tranquila. Cadê o filhão do pai? Corre do filhão. Mexeu. Bom dia pro neném. E aí 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 Por que me pariu de semanas e por que eu não esperei o quarto normal? Porque eu adquiri hipotiroidismo no final da gravidez. Nos últimos exames de sangue que eu fiz, a gente constatou isso. Segundo a minha médica, é um hipotiroidismo bem leve. Que para uma pessoa normal, é considerado normal, dentro dos padrões. Porém, para uma gestante, era alterado. Então, eu precisei tomar uma medicação até no final. Porque isso pode afetar o bebê lá dentro e tudo mais. E daí ela comentou que não queria que passasse de 40 semanas. E eu precisei ir algumas vezes na emergência desse hospital de maternidade aqui perto. E lá também, eu fui inclusive uma vez com 39 semanas, achando vários sustos que o Arthur nos deu, né? Mas ele nunca quis chegar de parto normal. Aí, num desses sustos, foi com 39 semanas. E o médico de lá me examinou. Falou que não estava na hora, que ele ainda estava alto. Não estava na hora nem sinal de trabalho de parto. Porém, que se ele não nascesse até as 40 semanas, por causa do hipotiroidismo. Que era recomendável voltar com 40 semanas para tentar fazer cesárea. Para a gente fazer cesárea. Ou tentar induzir o parto normal, se eu quisesse. Porém, seria muito doido. Porque correria o risco de induzir o parto normal. Ficar horas e horas tentando lá e não ter nada. E ainda ir para cesárea. E daí, eu passei uma semana, assim, no sonhaço, no perrengue. Triste pra caramba, porque eu queria de tudo que forma o parto normal. E eu tentei, nessa semana, eu tentei de tudo para entrar em trabalho de parto. Tudo que falava que dava certo, eu tentei. Chá disso, chá daquilo. Fazer agachamento, fazer exercício, caminhar. Nossa, eu fiz de tudo. Nada deu certo. Que o bichinho, o bichinho preguiçoso, que não quis sair com 40 semanas. Aí, no dia que eu fiz 40 semanas, eu fui para o hospital, que era a recomendação do médico. Às 7h30 da manhã, estava lá. E ele me internou. Viu que nem sinal de trabalho de parto novamente, que ele estava alto. Então, tá, vamos para a cesárea. Mais ou menos triste, né? Meio triste, porque eu queria tentar o parto normal. Porque eu tinha medo do procedimento da cesárea, que é uma cirurgia bem... Não complicada, mas é uma cirurgia complexa, né? É uma cirurgia de grande porte. E, ao mesmo tempo, nervosa. Porque eu queria que fosse que acontecesse logo, porque eu estava ansiosa já. Eu já não aguentava, gente. Com 40 semanas, olha o tamanho da minha barriga. Vou deixar algumas fotos aí. Mas, minha barriga estava gigante. Eu não aguentava mais esperar. Não conseguia mais dormir. Eu quase morria de falta de ar todas as noites. Eu não aguentava de dor na lombar, nos pés e na perna. Nossa, estava um terror. Eu ia tentar fazer, tipo, um vlog, né? Gravar um pouco. Até comecei gravando, mas não consegui fazer mais nada. A gente mal conseguia lembrar de tirar uma foto ou outra. Porque o nervoso era tanto. A ansiedade de ver o Arthur e a ansiedade de passar por aquele momento da cirurgia era imensa. Principalmente a minha, eu acho. Quando eu cheguei no hospital, a gente sempre foi muito bem tratado lá. É um hospital nível particular, viu? O SUS, mas um nível particular na questão de atendimento, na questão dos médicos, dos enfermeiros, que são muito bons. Eu não tenho o que reclamar. Sempre me atenderam muito bem lá. E nesse dia da internação, os enfermeiros mostraram o hospital pra gente. Onde a gente ia ficar. O que era o quê? Onde era o quê? O que ia acontecer? Então, nos deram muitas informações. E o hospital inteiro é cheio de informativos dos direitos da gestante. O que é bem bacana isso. Sobre acompanhante e sobre tudo. E internei. Fui pro meu quarto. A enfermeira me deu um lençol e um... Como é que chama? Um avental. Uma camisola. E essa camisola não servia, por causa do tamanho da minha barriga. Então, eu tinha que enrolar o lençol assim, pra ficar tampando minha bundinha. E eu fui pra lá e fiquei toda sem roupa, com a camisola e o lençol. Aí, fiquei esperando uma outra enfermeira chegar e me colocar o soro. Esse momento do soro, pra mim, é o pior. Porque eu odeio tomar soro na mão. E tinha que ser na mão. Segundo a enfermeira, era melhor na mão, pra depois poder pegar o bebê. Porque eu queria que fosse no braço. Mas, enfim. Ok. Depois, eu sei que depois da cirurgia eu perdi. Perderam minha veia. E daí tiveram que achar outra veia. Deram no braço. Perdeu. Deu no outro. Não consegui. Deu no outro. Nossa, eu fiquei cheia de furo. Eu fiquei quase... Mais de uma semana com as duas mãos doloridas. Cheia de furo, por causa desse negócio do soro. O meu marido foi fazer a minha internação. Depois veio uma outra enfermeira me buscar. Nisso o médico passou também. Dentro do quarto. Pra conversar. Pra perguntar se eu já sabia o sexo. Qual que seria o nome do neném. Pra interagir, assim. Sabe? O que eu achei legal. E fui pra sala de pré-parto. Lá pra colocar a sonda. Aí uma outra questão que todo mundo reclama da sonda. Que eu achei que... Nossa, eu morrendo de medo de colocar essa sonda. Tanto que eu cheguei nessa sala de pré-parto. Minhas pernas tremiam. Aí o enfermeira, por exemplo, eu soltava com frio. Eu falei que não. Que era nervoso mesmo. Porque eu tava ruim e meio de colocar a sonda. Porque todo mundo fala que dói. Mas não dói nada. Você mal sente. Sente o incômodo. Sabe absorvente... Aqueles absorventes internos. É como se estivesse colocando absorvente interno. Pra mim é assim. Eu odeio aquele negócio. Mas foi mais ou menos isso. Como se estivesse colocando absorvente interno. E é um incômodo. Não dói, não arde, nem nada. Aí lá na sala de cirurgia. Meu marido pôde entrar. Mas ele só pôde entrar depois. Quando já tinha iniciado a cirurgia. E como que foi todo o procedimento lá da cirurgia? Eu digo que pra mim a cesárea foi traumatizante. Não pela questão dos médicos serem horríveis. Ou de que a cirurgia foi mal sucedida. Nada disso. Pela questão das reações mesmo. A experiência em si eu não gostei. Não gostei. Assim como eu já operei o nariz uma vez. E também não gostei. Mas é uma questão minha. Tem gente que leva na boa. E fala que foi tranquilo. E faria de novo. Quantas vezes? Sei lá. Várias vezes. Já eu. Pra eu fazer de novo. Acho que eu vou pensar assim muito bem. Acho que depois que passar um ano. Eu já falo que não tem problema. Faço de novo. Mas agora. Se eu não falo nunca mais. Não quero. Eu entrei na sala de cirurgia sozinha. Eu tremia. Minha perna tremia muito, muito, muito. O médico perguntou se eu já tinha tomado anestesia. Porque tava com muito tremedeiro. Aí deram risada e tal. Foram me deixando mais confortável. Conversando comigo. Falando. O que que ia acontecer. Sobre a cirurgia. Que era tranquila. As enfermeiras conversando. Então assim. Me senti muito à vontade. Não fiquei tão nervosa mais. Eu comecei a me sentir mais à vontade. Depois lá dentro. Porque todo mundo era muito gente boa. Conversava muito. E os médicos eram muito bonzinhos. E tal. E eles me explicaram mais ou menos como ia ser. Falaram que meu marido ia entrar daqui a pouco. E beleza. Aí nisso chegou o anestesista. Aquela parte da anestesia. Que é a parte que todo mundo fala também. Que vai doer. Que você não pode mexer. Que você não pode fazer isso. Que você não pode fazer aquilo. E que não sei o que. E eu já tava suando de medo. Aí o anestesista entrou. Bem descontraído. Conversou. Fez piada. Aí ele falou assim. Pode sentar. Que agora eu vou passar. Vou limpar aqui a região dessas costas. Tá? Aí nisso ele passava a mão. Tipo uma massagem. Só que é pra eles verem mesmo. Onde que é o ponto que vai aplicar. A anestesia. Beleza. Aí ele falou que eu ia sentir uma leve picada. Que era a agulha entrando. E uma pressãozinha. Que era normal. Que era da anestesia. Falei tá bom. E fiquei lá assim. Meio. Uma posição assim. Meio estranha. Aí a enfermeira do meu lado. Ela não ficou me segurando. Ela só colocou a mão no braço. Assim como se fosse uma pessoa. Conversando comigo. Coloca a mão assim. Sabe? De leve. Mas ela não me segurou. E os dois conversando comigo. Me fazendo várias perguntas. Acho que justamente pra me manter ali distraída. E daí eu respondendo. Só senti a pressãozinha entrando. Eu nem senti a agulha entrando. Eu só senti depois que entrou. E aquela pressão que ele falou que eu senti. Mas é uma coisa bem suave. Bem leve. É lógico que você sente. Mas é uma coisa bem leve. Então não tem nada. Nada de olho. Eu falei. Nossa. Isso é anestesia? Falei. Caramba. Então tá né? E depois que ele aplicou. Aí eles me ajudaram a deitar. Deitei. E fiquei lá. Passou acho que uns 3 minutos. Eu consegui. Uns 2 minutos. Uns 3 minutos. Sei lá. Já comecei a sentir os pés formigando. E minhas pernas começavam a ficar pesadas. E daí os médicos ficam perguntando toda hora. Se eu já tava sentindo pesado. Se eu já tava sentindo formigando. Ficavam falando pra mexer o pé. Ficavam falando pra mexer o dedo. Pra ver se eu já tinha adormecido realmente. Toda vez que ele falava. Vou dar um beliscão. Aí eu ficava com aquela sensação. De que eu ia sentir alguma coisa. E não sentia. O que era bom né? Mas ao mesmo tempo eu ficava com medo. Tipo. Eu não tô sentindo. Caramba. E daí eles começaram né? Aí quando eles começam. Daí eles chamaram meu marido pra entrar. E o Diego entrou. Ficou lá. Meio com uma cara de apavorado. Eu olhei pro cara. Mas na hora que ele entrou. Me deu um alívio. Falei. Ufa. Ele tá ali. Aí eu fiquei quieta. E eu tava com os dois braços assim né? Eles colocam o negócio de pressão no braço. Daí eles colocam os eletrodos todos na gente. E o outro braço eles amarraram. Que era o braço do soro e tudo. Só que eu nem vi que tava amarrado gente. Só fui ver que tava amarrado no final. Porque se eu tivesse visto antes eu ia ficar nervosa viu? Só no final que eles foram desamarrar. Que eu vi que tava amarrado. A sensação que dá também da anestesia. É que você fica quentinha. Parece que tudo seu ali tá quentinho. Tá todo coberto. Com cobertor bem quentinho. E daí começou a parte ruim né? Que eles começam a abrir. Que você sente e tal. Eu não sentia nada demais. Eu senti o cheiro de queimado. Tem o cheiro de queimado. Porque é o bisturi elétrico que vai queimando a pele. Que vai cortando né? E fora esse cheiro de queimado. Bom. Uma balançada assim ao outro eu senti. Mas nada demais. Nada extraordinário não. E foi muito rápido. Muito rápido pra abrir assim. Foi muito, muito rápido mesmo. Só que passou um tempinho. Eu comecei a tremer. Passou uns minutos assim da anestesia. Antes de tirarem o Arthur eu comecei a tremer. E daí foi a hora que deu a tremedeira assim. Aquela reação da anestesia né? Mas é uma tremedeira fora do comum. É uma coisa que eu tentava controlar e ficava tipo assim. Tremedeira mesmo. O dia que olhava pra mim. Eu vi a cara dele assustada. E aí o anestesista falou que era plenamente normal. Eles colocaram um paninho do meu lado. Pra ver se eu quisesse vomitar. Ai, Jesus, tomara que eu não vomite. Porque eu não quero vomitar. Eu odeio vomitar. Ainda mais deitada né? Sem poder fazer nada. E eu não queria mexer nada da cabeça. Porque falaram que quando você mexe a cabeça. Dá uma dor de cabeça nos infernos. Até perguntei para a anestesista. Falei, pode mexer a cabeça? Por quê? O que você quer fazer? Aí eu falei, nada. Só pra saber. Aí ele falou, pode. Mas não precisa mexer. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Mas não precisa levantar não. Aí eu falei, tá bom. Lógico que ele falou isso. Pra não ficar nervosa né? Mas enfim. Aí eu sei que passou assim. Poucos minutos. Eu tava me sentindo muito mal. O anestesista veio me avisar. Que eu ia sentir um mal estar grande. Porque é a hora de tirar o neném. Então eles iam fazer uma pressão boa ali. E de fato fizeram. Nossa, eu comecei a sentir uma ânsia. Eu até falei assim. Nossa, tô passando mal. Tô sentindo ânsia. Aí ele é normal. Se quiser vomitar, pode vomitar. Eu não, eu não quero vomitar. Mas me sentindo ali estranha. Então o médico brincou com o meu marido. Perguntando se ele tava bem. Que era pra ele preparar o celular pra tirar foto. Que já ia nascer. Aí eu parei. Eu falei, o quê? Como assim? Já vai nascer? A enfermeira é. Já vai nascer. Eu falei, como assim? Acabou de começar. Então foi muito rápido. E realmente nasceu. O Arthur nasceu muito preguiçoso. Porque ele quase não quis chorar. Ele deu dois chorinhos e acabou. Aí todo mundo ficou rindo. Porque ele era muito lindo. Muito grandão. E muito preguiçoso. Né, Arthur? Aqui. Tô dormindo até agora. Depois dessa fase, eles tiraram. A enfermeira veio me mostrar. Mas a minha preocupação mesmo era olhar todo ele. Pra ver se tinha todos os dedinhos, as mãozinhas, os pezinhos. Eu só queria olhar ele em que. Eu tava passando muito mal. Tava sentindo uma pressão muito grande assim na cabeça. Como se alguma coisa estivesse empurrando minha cabeça pra baixo. Tava passando muito mal. Aí depois disso, a enfermeira levou o Arthur pro berçário. E o dia que foi junto. E daí eu fiquei sozinha com os médicos. A anestesista e as enfermeiras, né? Claro. Eles ficaram limpando minha barriga. E iam fechar, né? Dar os pontos. E daí eu comecei. Eu tava meio muda, assim. E tremendo muito. E eu tava passando muito mal. Uma sensação... Deus me perdoe. Mas parece que ia morrer. Uma sensação muito ruim. Parecia que alguma coisa tava esmagando, assim. Minha cabeça, tudo pra baixo. E eu não conseguia respirar. Tava me dando falta de ar. Nossa, gente. Muito ruim, muito ruim. Parecia que eu ia morrer. Gente, se a qualidade estiver diferente. E o áudio também. É porque acabou a bateria da câmera. E eu precisei do celular pra gravar. Então, perdoem. Então, vamos lá. Continuando. Onde eu parei mesmo? Até o Arthur tá com o papai dele já. Já vamos tomar banho daqui a pouquinho. A parte deles limpando, assim. A gente por dentro. Acho que é a pior parte. Que é muito, muito... Ai, é muito ruim mesmo. O Arthur nasceu às 11 horas da manhã. Do dia 8 do 8. E foi com 3,8kg. Se eu não me engano. Ele nasceu bem fofinho. E grandão. Com 50 centímetros. E... Nossa, gente. O pezinho dele. O pezinho é enorme. Aí eles me trocaram de maca. Pra ir pro pós-cirúrgico. Que é lá dentro do centro cirúrgico mesmo. Mais uma sala de pós-cesárea, né. E eu fiquei lá nessa sala mais ou menos... Na verdade era pra ter ficado de uma a duas horas ali um tempo. Pra anestesia ir passando. E eu começar a mexer os dedinhos dos pés. E daí já era pra ir pro meu quarto. Só que as enfermeiras demoraram muito pra me buscar lá da maternidade. Porque tava tendo... Deixa eu arrumar aqui. Porque tava tendo uma emergência. Eu sei que o Diego tava desesperado lá de fora. Porque eu nunca... Olha o Diego falando ali que eu fiquei quatro horas lá dentro. E ele desesperado lá fora. Sem saber o que fazer. E toda hora ele perguntando pro enfermeiro por que que eu não ia embora lá. Eu não tava sentindo fome porque eu tava tomando glicose ali. O soro era glicose, né. Então eu queria ver o Arthur, né. Eu queria ver o Diego. Eu queria falar. Eu queria conversar. E eu tentava dormir. A enfermeira virou pra mim e falou assim. Filhinha, tenta dormir. Tenta dormir que é melhor. Eu até que tentei, mas não conseguia não. Dava uns cochilos lá, mas não conseguia. Porque quando tava pegando sono, aquele negócio da pressão, ele enchia pra medir a pressão. E daí, ou então era outra pessoa chegando. Ou então a enfermeira falando. Ou então a enfermeira vinha perguntando se eu já tava mexendo o pé. Que de tempo em tempo elas vinham e falavam. Mexe o pé. Mexe o dedo. E as duas, três primeiras vezes eu fiquei apavorada porque eu não tava conseguindo mexer. E todo mundo ali já tava mexendo. E eu não. Falei, ô louco. Eu não vou conseguir mexer mais no meu pé. E eu tava nervosa. Só que depois de um tempo sem eu perceber. Eu tava lá mexendo os dedos do pé. Daí eu cheguei. Eu mexo no enfermeiro. Falei, eu acho que eu tô mexendo o meu pé. Aí ela, tá mesmo. Tá mexendo o pé. Eu vou falar pra vida em te buscar. A parte de passarem a gente, de trocarem a gente de maca, é muito ruim. Porque você não sente nada, né? Você não sente perna. Você não sente nada. Mas a anestesia passou. Depois dessas quatro horas, a anestesia já tinha passado bem já, sabe? Eu tava sentindo bem as pernas, mexendo bem. Mas tava com aquela sensação bem estranha no corpo ainda. E já tinha parado de tremer. Eu parei com a tremedeira ali. Acho que uma coisa de uma hora. Uma hora depois da cirurgia, mais ou menos, eu parei com a tremedeira. Umas duas horas eu já tinha parado de vez. E daí as enfermeiras colocaram o cobertor, deixaram bem aquecido. Daí foi parando aos poucos ali a tremedeira. E daí fui pro quarto. Fiquei no quarto um tempão de molho lá, sem poder levantar. E daí eles levaram o Arthur pra mim pra dar mamar. E daí começou um perrengue enorme também, gente. Por isso que eu nem gravei esse vídeo antes. E o carro de som de novo. Começou o perrengue porque eu não conseguia dar mamar pro Arthur. Ele era muito preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. E ele não mamava. Ele não pegava o pé direito. Ele não queria mamar. E ele berrava porque ele não conseguia mamar. Mas isso é uma questão de ou pra outro vídeo, eu acho. Porque a primeira semana foi cruel aqui em casa. Por causa disso. Ele não conseguia mamar. Cada perrengue que a gente passou. O Arthur nasceu às 11 da manhã. Cheguei no quarto umas 3, 4 horas da tarde. Sei lá. E... Foi tomar banho lá pelas 7 da noite. Lá pelas 6 e meia eles deram uma sopa. Eu comi essa sopa. Com tanta fome. Com tanta fome. Nossa, era a sopa mais gostosa do mundo. E umas 7 da noite as enfermeiras chegaram pra dar banho. Pra tomar banho, né? Eu e a outra menina que tava no quarto comigo. Gente, mas pensa. Que coisa horrível. Pra levantar a primeira vez. Eu achei que eu ia ter um treco. Que eu não ia conseguir levantar. Que eu ia cair no chão. Que eu ia desmaiar. Que todo mundo fala que se eu desmaia. Que todo mundo, sei quem, ele desmaiou no banheiro. Que isso, que aquilo. E pra descer aqueles degrauzinhos da cama. Nossa, o Deus que a cama é alta. E eu falei. Nossa, eu tô ferrada. Vou tomar banho. Eu fui tomar banho. Aí no banho. Aí eu falei. Ai, vai cair. A hora que eu olhei. Tinha uma faixa, né? Que eles colocam tipo um esparadrapo. Gandão, assim. No corte. Eu falei. Nossa, pra eu arrancar isso aqui. Vai doer. E o meu, a enfermeira não arrancou. Falou pra eu arrancar no banho. Na água. Que era mais fácil. Falei. Tá bom. Aí eu fui lá na água. Tentando arrancar. Com a maior delicadeza do mundo. A enfermeira. Puxa, filha. Aí eu olhei assim pra ela. Falei. Ela deu risada. Falou. Não vai doer não. Eu falei. Não. Vai doer sim. Não doeu o corte. Pelo contrário. Só doeu os pelinhos, né? Que o negócio fica meio grudado. Daí você vai puxando assim. Daí dá os pelinhos. Arranca os pelinhos. Mas nada demais não. Doeu bem menos do que quando a gente toma vacina. Ou toma soro. E daí você vai tirar. Então. Doeu bem menos do que isso. E foi tranquilo assim. O banho. A questão do banho. Porque foi um banho assim. Da parte da coxa pra cima, né? Porque a parte de baixo. Pé. Essas coisas eu não conseguia lavar. Não conseguia baixar. Andava meio curvada. Porque doía demais o ponto. Tava tomando medicamento pra dor. E tava tomando antibiótico. Antiflamatório. Sei lá. E tava tomando Lufthal também pra gás. Porque dá muito gás. A cirurgia da cesárea. E isso é verdade, viu? Dá muito gás. Não pulem Lufthal. Porque dá gás de montão. E dá cada cólica de gás. Gente do céu. E o banho foi até que tranquilo. Eu não conseguia colocar a mão no corte. Porque eu tenho a versão assim, sabe? De machucado. Muito nervoso. Da eu conseguir lavar direito. A hora que eu passei a mão. Que eu senti os pontos. Nossa. Que nervoso. Que dá. E lavei. A hora que eu achei que ia sair assim. Uma coisa. E não dá o banho de sangue. Mas nem foi tanto assim, não. Eu levei aquelas calcinhas absorventes. Sabe? Vou deixar uma foto aqui. Porque essas calcinhas absorventes. Da plenitude. São as melhores do mundo. Pra pós-parto. Tanto cesárea quanto normal. Acredito. Mas da cesárea principalmente. Porque você não consegue usar calcinha. Por causa dos pontos que incomodam. Não foi um fluxo tão forte assim. Primeiro dia foi bem intenso. No segundo dia. Começou mais fraco. Aí no final do dia. Tava mais forte. Aí no terceiro dia. Ficou assim. Razoável. Aí depois de então. Depois dos demais dias. Eu comento depois com vocês. Mas. Meio que intercalava assim. Até o sexto dia. Mais ou menos. Ficou um fluxo um pouco mais forte. E depois foi diminuindo super. Agora com 15 dias. Tem hora que vem tipo. Bem pouquinhos, né? Pra tirar a sonda também. Que muita gente falava que arde. Não doeu. E nem ardeu. Não aconteceu nada. Pra tirar a sonda foi super tranquilo. Tá? Eu nem senti. Eu abri a perna assim. A enfermeira pediu pra abrir a perna. Pra tirar a sonda. A sonda que fica na bexiga da gente. Pro xixi. Nossa. Eu falei. Ai vai doer. Vai doer. A enfermeira não dói nada. Aí ela puxou. Aí ela pronto. Aí eu. Ah. Sério? Ela é? Não dói? Nossa. Era um negocinho tipo de silicone. E daí não dói nada. Realmente não doeu nada. Só que depois. Pra fazer o primeiro xixi. Que foi um inferno. Eu não conseguia fazer o primeiro xixi. Não dava. Porque parecia que não ia sair. Parecia que eu não tinha controle sobre a minha bexiga. Porque eu sentei no privado pra fazer o xixi. Com vontade de fazer xixi. E parecia que eu não tinha controle sobre ela. Porque eu não conseguia. Tipo. Sai xixi. Não saia. Não saia o negócio. Eu sei que eu fiquei mais de meia hora lá no banheiro. Tentando fazer xixi. E eu acho que da primeira vez eu não lembro. Mas eu acho que eu não consegui. Aí depois eu voltei uma segunda vez. Daí eu consegui fazer o xixi. Fiquei lá um tempão sentada. E consegui fazer xixi. Eu sei que o primeiro e o segundo dia foram assim. Eu tinha que ficar mais de 10 minutos no banheiro. Pra conseguir fazer um xixizinho. Perguntei pra enfermeira. A enfermeira falou. Não, é normal. É por causa da sonda. Mas se você ficar muito tempo sem fazer xixi. Você fala. Porque daí tem que colocar a sonda de novo. Falei. Ah, pronto. Já era. Não queda. Eu não saí do hospital daí. Falei. Não. Então eu ia no banheiro. Eu ficava lá. Horas. Horas não. Mas eu ficava vários minutos lá. Sentada. Tentando fazer o xixi. Eu achei que ia arder. Mas na primeira vez deu uma leve ardidinha. Bem leve. Mas nada demais. Depois não ardeu mais. Depois foi tranquilo. Ai, pra tossir. Nossa, pra tossir também, gente. Se eu espirrar. Espirrar, tossir e dar risada é impossível. Não dá. Eu fui rir uma hora não sei do que. E falei. Ai, não dá pra rir. Porque doía. E daí me deu uma crise de tosse. Acho que na segunda noite. Me deu uma crise de tosse. E eu não conseguia tossir. Porque dói. Dói tudo. E naquele negócio. Tipo, parece que você vai morrer sufocada. E porque... Ou você morre sufocada. Ou você morre de dor. Porque se você tossir, dói os pontos. Se você não tossir, você fica sufocada. Ai, eu sei que eu ia bebendo água. Bebendo água. Daí ia passando o negócio da tosse. Meu segundo dia lá. Foi tranquilo. Eu senti falta de ar no segundo dia. Eu fui tomar banho sozinha. Durante... De manhã, né. Umas 10 horas da manhã. Eu fui tomar banho sozinha. E eu consegui. Consegui lavar bumbum. Consegui lavar as coisinhas assim. Mas assim, muito mais ou menos. Pra me secar. Eu tive que chamar o meu marido. Pedir ajuda pra ele. Porque eu não conseguia me secar. Principalmente a parte assim. Região do quadril pra baixo. Eu não conseguia me secar direito. E não conseguia abaixar pra colocar a calcinha. Pra colocar a perna. Levantar a perna pra colocar a calcinha. É quase impossível. Então, tive que pedir ajuda pra ele. Pra ir no banheiro. Primeira vez que eu fui no banheiro, inclusive. Eu achei que eu ia ter um treco pra sentar na privada. Porque eu não ia conseguir. Mas eu consegui de boa. O corte em si, ele dói no primeiro dia. No segundo dia, diminui muito a dor. E também você vai tomando remédio, né. Pra dor. E ok. No terceiro dia. Que foi o dia da alta. Eu já tava desesperada, querendo vir embora. Porque, gente do céu. Isso é uma coisa que, assim. O SUS lá, o hospital. A gente foi muito bem tratado. O atendimento médico em si foi super bom. Então, as enfermeiras do berçário ajudaram bastante. Teve enfermeira que era chata. Que não tava nem aí. Mas teve enfermeira que ajudava de todas as formas, sabe. E a gente fez várias amizades também lá pelo hospital. Então, foi muito bacana isso. E só que essa experiência de dividir quarto com outras pessoas. Olha, dependendo da pessoa, é legal. Mas dependendo da pessoa, é muito insuportável. E, assim, uma experiência legal em, sei lá, né. Eu acho que aqui a gente quer tranquilidade. Então, não dá pra gente ficar tanto dividindo, assim. Porque o conforto, acho que é mil vezes melhor. Fora isso, o que foi traumatizante pra mim foi a questão da cirurgia, né. A questão cirúrgica aí. Mas, com relação ao atendimento, correu tudo bem. O Arthur saiu de lá. Eles fizeram todos os testes, exames. Deram a vacina da hepatite lá e tudo mais. O teste do pezinho não fizeram lá. Eu tive que fazer no postinho de saúde a vacina BCG também. Que é a primeira vacina que eles tomam, que fica a marquinha aqui. Também foi no posto de saúde. Depois de cinco dias que ele já tinha nascido. E por aí foi. No dia da alta, a médica passou lá. No primeiro dia, a médica passa. E analisa se tá tudo voltando pro lugar certinho. Segundo dia também. No terceiro dia também, passa lá e faz aquela massagem, assim, na barriga da gente. No outro, pra ver se tá tudo voltando no lugar. E esse negócio dói, gente. Não sei. Pra entrar no carro, foi um perrengue. E pra andar, foi um perrengue. O dia tinha que vir a dez por hora, na estrada. Porque foi muito ruim, muito ruim. Gente, qualquer buraquinho, qualquer coisinha, assim, que desse tranquinho, o cara doía. E eu ficava, assim, segurando a barriga, sabe? Assim, segurando a barriga, tipo, doía. E eu rezando pro Arthur não acordar, porque ele ficou no bebê conforto. Rezando pra ele não acordar, pra eu não ter que pegar, porque eu não ia aguentar. Mas até que eu consegui deitar reto. Eu não consegui deitar de lado nos primeiros dias. Mas foi tudo bem tranquilo. E esse foi o meu relato de parte cesárea. Se eu faria outro novamente, não sei. Como eu disse, daqui a um ano eu posso mudar de opinião. Mas hoje a minha opinião é que não. Porque eu não gostei. E isso vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que não ligam. Que encaram cirurgias com a maior naturalidade do mundo. Já eu sou apavorada. Eu odeio esses procedimentos médicos. Eu detesto essas coisas. Apesar do meu pavor e de, pra mim, ter sido um pouco traumatizante. Eu queria dizer que é tranquila. Que tudo passa muito rápido. A cirurgia em si é muito rápida. Acaba muito rápido. O neném nasce muito rápido. E quando você viu, já acabou. Até mesmo um mal estar. Quando você vê, já acabou. Você acha que você vai morrer. Mas são cinco minutos que você acha que vai morrer. E depois tá tudo bem, tá? E o pós ali, os três dias no hospital. Que você tem que ficar no hospital. Depende das companhias que você tem. Depende do hospital que você tá. Tudo vai depender de um monte de coisas, né? Um monte de fatores. Mas quanto mais você puder se sentir confortável. Melhor. E o pós ali é tranquilo. Porque você acha que vai morrer a hora que tiver que levantar a primeira vez. Mas relaxa que não morre. Relaxa que a dor também nem é tanta assim não. Como as pessoas falam. Nossa, você acha que vai abrir os pontos. Realmente, você acha que vai abrir os pontos a hora que você levantar. Mas relaxa que não abre. Não abre. Não sai sangue. Em nenhum momento tem o sangue meu dos pontos. Nem nada. Então é tudo muito tranquilo. Tudo muito natural. Tem hora que você até esquece que tem os pontos ali. Você só lembra que se fizer algum movimento brusco e tal. Então, de resto, é tudo bem tranquilo. Não tenho mais o que falar não. E só tenho a agradecer a Deus por ter sido tudo bem tranquilo assim. Ter sido corrido tudo tão bem. E poder ter o Arthur aqui nos nossos braços assim. Todo saudável. E é isso, gente. Esse foi o relato de parto da cesárea pelo SUS. Então, se vocês tiverem alguma pergunta. Que alguma coisa que eu não tenha falado tenha esquecido. Porque eu ando meio avoada assim, né. Pode deixar aí que eu tento responder. Assim que eu conseguir eu respondo. Gente, interrompemos a programação normal desse vídeo. Porque eu esqueci de falar um... De falar... De falar. De falar um fato super importante. Muito obrigada, amor. Meu nome é Amor. O marido traz bolo pra gente. Qual que é o nosso aqui? Ele traz bolo. Neguinha, neguinha. A neguinha aqui, ó. Não dá pra enxergar. Só dá pra enxergar a fuça branca. Bebezinho dormindo no colo. Marido trazendo bolo pra gente comer de lanchinho. E editando esse vídeo aqui. Por sinal, na hora que eu... Não sei onde que eu coloco. Por sinal, na hora que eu estava editando. Eu vi que... Gente, não liga pra esse cabelo de doida, não. Eu vi que eu não comentei um fato. Super legal de comentar. Que muita gente... Muita gente pergunta. Muita gente tem dúvida e tal. Sobre o inchaço. E sobre as dores no corpo. Gente, depois que o neném nasceu, assim, como num passe de mágica, todas as dores da gravidez sumiram. Sabe aquela dor na lombar que eu reclamei nos outros vídeos? Uma dor na lombar, assim, do inferno. Aquelas dores nos pés, dor nas costas, na perna. Todas as dores sumiram no mesmo dia que o neném saiu. Eu sei que, assim, só ficava a dor dos pontos, do corte da cesárea. O resto sumiu tudo. E outra coisa é o inchaço dos pés. O inchaço do corpo. O meu corpo ficou mega, mega inchado. Super inchado. Eu levei até assusto. Eu falei, gente, será que é normal? O médico falou que era normal sim. E depois de alguns dias, esse inchaço diminuiria. Mas ficou muito inchado. Fiquei muito inchada. Eu acho que eu tenho uma foto aqui do meu pé. Super inchado. Vou postar aqui pra vocês verem. Porque, gente, do céu, ficou inchadinho demais, 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 demais. E esse inchaço diminuiu depois de uns sete, oito dias. Ficou muito inchado por bastante tempo. Aí depois diminuiu muito e depois acabou. E agora dá até estranho minha canela fina, meu pé fino. Dá muita estranheza isso. Mas lá incha demais mesmo. Até as costas, eu achava, eu passava a mão nas minhas costas, achava que tava bem inchada. A coxa ficou inchada, o meu rosto ficou um pouquinho inchadinho. Mas depois diminuiu tudo. E, nossa, tô me achando muito louca aqui nesse vídeo, né? Com esse cabelo. E é isso. Acho que é isso. Das dores que eu tinha esquecido de falar e do inchaço no corpo. Se você quiser bem o parto normal, não quiser muito o parto normal, que seja. Faça o parto normal, tenha o parto normal e seja feliz. Entregue nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Se você quiser muito a cesárea, não quer de jeito nenhum o parto normal, que seja também. Ninguém é menos mãe por fazer cesárea, nem por fazer parto normal, nem por fazer nada. Ninguém é menos mãe por nada. Pelo contrário. Passar por uma cesárea, por um parto normal, caraca, só quem passa pode falar. O resto não tem nem nada pra falar. Nada pra falar. Só a pessoa que tá passando por tudo aquilo ali vai entender o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, o tamanho de tudo. Então, se os outros falarem alguma bobagem, ó. Entra pro ouvido, solta pelo outro. Azar. Dane-se. E, pra quem tá assistindo aqui, porque daqui a pouco vai fazer uma cesárea ou vai ser um parto normal, ou quem tá querendo saber o que vai fazer pelo SUS, vai ter pelo SUS, fiquem tranquilas. Nada, assim, vão... A orientação que eu dou é assim. Se orientem muito bem durante toda a gestação. E deixem o seu acompanhante ali, seu marido, no caso, sua mãe, sua irmã. Deixem todo mundo ciente de todos os seus direitos. E você também, seja ciente de todos os seus direitos. E vá pro hospital já sabendo de todos os seus direitos. Se conheça bem antes o hospital que você vai. É bom a gente conhecer e já se preparar pra tudo isso. Porque é um momento bem importante na vida da gente, né? Então... Então fica aí a dica. Se orientem muito bem sobre todos os direitos. E... Bom parto. Pra quem tá assistindo esse vídeo aí, que vai ter um parto daqui a pouquinho, que tá gestante ainda, eu desejo um bom parto. Uma boa gestação pra vocês. E pra quem tá assistindo só porque gosta de assistir esse vídeo. E pra todo mundo, não esqueçam de deixar o joinha. E um beijo, um abraço bem grande. E até mais, gente.